Sim, não se dá grande importância. Eu acho que também é porque, lá está, porque é algo recente e normalmente nos grandes cargos e nessas grandes empresas tu já tens malta que se formou com o marketing tradicional, que vingou com esse marketing tradicional e que às vezes pode ter um bocadinho mais de resistência por ser uma coisa muito recente. Mas é essencial. Aliás, era muito o que tu dizias, o criar um sentimento de comunidade, porque as pessoas, eu acho que as pessoas estão cansadas de redes sociais só para, lá está, para pôr-se um panfletozinho a dizer olha estou a vender isto ou comprei isto. As pessoas querem sentir-se identificadas com o que tu dizes, com o que tu tentas fazê-las sentir e sem esse sentimento de comunidade. Porque eu acho que a utilização das redes sociais e, pronto, isto é uma opinião pessoal, mas eu acredito muito nisto. Tudo depende do teu olhar sobre as coisas. As coisas são aquilo que tu quiseres que elas representem. E tu podes escolher usar as redes sociais de uma forma, pronto, que não será mais preocupada com os teus consumidores, com as pessoas por detrás dos números. Ou podes perceber que é isso, principalmente nesta altura de pandemia em que está tudo isolado, que as pessoas procuram. Que é esse sentimento de se sentirem pertencentes a alguma coisa. Essa ideia de que elas têm de fazer parte de um grupo, de uma coisa maior do que elas. Pai, eu acho que é isso que depois convence-se. E, aliás, eu acho que é isso que permite fazer-te conseguir que elas fiquem contigo e não mudem de marca. E, aliás, eu acho que é isso que eu acho que é isso.